O que acontece quando a gente tem uma ameaça no ar? Que é um vírus e que é desconhecido. Ele é o desconhecido ao mesmo tempo que é o que dá medo, porque ele pode matar. Ele começa a derrubar peças, como se fosse um dominó do mundo, e atrapalhar o normal. O que é atrapalhar o normal? É quebrar as estruturas, aquelas simbólicas e imaginárias, sobretudo, que a gente coloca diante da crueza da vida e a gente desenha uma janela de sentido. Então, o que a gente é? O vírus revela, de uma maneira talvez mais pregnante que qualquer outra coisa, a ideia de que a gente é um corpo, é um organismo, é uma vida, é bios, que se adapta ao ambiente e aos outros, que fazem parte desse ambiente. E a gente nasce, cresce, se desenvolve e morre. Crua. É a vida nua e crua. E quando a gente se depara com isso, a gente pode ter angústia. Olá, sou Marcelino Freire, escritor, estou aqui na Praça da Sabesp. Vou encontrar o meu amigo Chico Sá, escritor, agitador, agitado, e faz tempo que eu não o encontro. Vou encontrar com ele aí nesse tempo pandêmico ainda, para a gente colocar os assuntos em dia e ver como é que está a vida do Chico Sá e a minha vida também. Acompanhe aí esse encontro, esse reencontro. E aí, Chico? Salve, camarada. Caramba. O que é isso? O que foi isso, cara? Nos separaram, pô? Nos separaram, separaram Pernambuco do Ceará. Quem foi? Botaram o rio no meio. Se fosse um rio, seria bom, porque o rio... Foi a transposição, né? Caramba. Se bem que eu acho que você é mais pernambucano que cearense, você acha isso? Lá em casa, metade, metade. Minha mãe é pernambucana, de floresta, e meu pai é ali do Cariri, né? Do Ceará. Eu fico imaginando, Chico, a minha mãe, assim, viva nessa pandemia, meu pai. Ela seria um poço de preocupação. Eu com eles e eles comigo, né? Rola muito isso contigo, com tua mãe. Pô, o tempo inteiro, né? A mãe acha que eu tô na... Ver essas imagens de baixo, que eu tô em todos. Ainda tem risco. Eu não tô me sentindo liberto pra ir pra um bar. Você tem essa sensação? Não, não, não tenho. Eu tô pra encontro de rua, assim, ainda fico meio... Ainda tô com o jogo de corpo ainda meio errado. Imagina pra... Mas você tem inscrito, Chico? Cara, até... Agora, soltei de uns quatro meses pra cá, mas tava... Tava... No começo foi um bloqueio pesado, porque... Meus assuntos de crônica era tudo rua, barra. Como é que a crônica ficou... A crônica ficou enclausurada. Me tiraram o assunto, né? Me roubaram o assunto. Eu comecei a inventar a linha, escrever sobre o gato, olhar pela janela, porque tinha que entregar a crônica do mesmo jeito. Mas no começo foi um bloqueio pesado. Eu comecei a escrever totalmente diferente do que eu escrevo. Então foi vir retomar do meio da pandemia pra cá, mas foi... Aproveitei e fiquei relendo, né? Muita coisa. Reli muita coisa. E você teve alguma... Eu li muito, sabe o quê, Chico? Eu li muito... Mas no início bateu alguma... Hoje ou não mudou muito? Porque, você sabe, né? A gente é vizinho em Gonçalves, ali, em Minas Gerais. Aí eu vou pra Gonçalves e fico isolado ali, por livre e espontânea vontade, isolado um tempo pra escrever. Eu tinha chegado de um isolamento de um mês e pouco em Gonçalves. Uma coisa é você escolher um isolamento. Outra coisa é você, de repente, sentir que vai estar isolado na sua casa. Sim. Eu tinha acabado de escrever um romance em Gonçalves, achando que o romance tava bom. Aí, quando eu chego nesse isolamento na quarentena, me deparo com questões do romance, que o romance não estava bom, e eu não tinha capacidade de resolvê-lo num clausuramento que não é espontâneo. Sim, sim, sim. Preocupado com tanta coisa, com gente morrendo. Que não era a decisão de vou me isolar aqui e vou terminar esse negócio, né? Aí não mexi no romance. Eu fui pra textos curtos. Eu fui pra poesia que me parecia que os poetas estavam me fazendo melhor companhia, me explicando numa pandemia. Eu fui reler muito Augusto dos Anjos. É um poeta que mudou a minha vida, assim, e que eu digo, caramba, como o poder da poesia e do livro. Porque umas poesias do Augusto, ele escreveu há mais de cem anos. É. E essa poesia vira contemporânea nossa, falando de uma pandemia e de uma enfermidade agora, né? Agora. Ele que morreu tuberculose. Com a força tremenda ainda, né? Com a mesma força ou mais. Eu acho que a pandemia nos ajudou muito a reencontrar nossas obsessões também, dar uma paradinha, né? Sim, sim, sim. Você estava viajando, a gente viaja muito, né? Essa parada, não estamos fazendo uma espécie de defesa da pandemia, né? Que o melhor é estarmos todo mundo. Mas tendo essa realidade, ela nos ajudou a dar uma paradinha. Eu acho que principalmente essas releituras, né? E atrás de coisas que você gostava muito e que estava meio abandonado. e foi um reencontro com esse povo aí. Eu estava... Eu vou confessar aqui uma coisa doida. Também, para preenchimento dessa pandemia, a gente... Eu fui rever uns filmes, fui rever Fellini, eu amei. Fellini é outro cara que ia para o outro planeta, cara. Sim, sim, sim. Eu fui rever Fellini, e eu fiquei impressionado. Não é que a gente não tenha assistido, eu acho que essas obras de arte nos pedem... Como é que eu diria? A nossa vida é em contato com aquela vida que está sendo contada ali. Então, a nossa vida muda imediatamente, o olhar muda para aquela obra, né? Sim, sim, sim. O Fellini me... Mas não era o Fellini que eu ia dizer, não. Eu me exibi com o Fellini para dizer que eu fui rever. Vale tudo a novela. Que é a crônica dessa história toda agora, né? Do lado político é isso aí, vale tudo. Mas, Marcelino, acho que qualquer coisa que a gente reviu agora, com a lentidão, com o ritmo da pandemia, foi ver outra coisa, foi ver outra obra de arte, né? As releituras foram... Você estava trancado com outra perspectiva. Eu acho que mudou, mudam os livros, os filmes, as novelas, muda tudo. Outra coisa também, eu tive muito orgulho das escolhas que eu fiz, porque trancado numa casa com as escolhas erradas deve ser... As escolhas que eu fiz, os livros... Tem livro que eu comprei... Livro que eu comprei na Livro 7. Uns carimbinhos, eu fui lá organizar os livros. Se você tivesse uma companhia, só uma companhia ruim dedicada, você estava lascada, né? Lascada. E eu olhava e dizia, esse livro eu comprei com o meu primeiro salário de Alciboi, fui reler umas coisas. Mas escrita mesmo, Chico, só... Só coisas... Não, mas você lançou, pô. Você lançou livro na quarentena, que é um... O ossos do ofídio. É, que é um épico. O cara consegue lançar livro na quarentena. Mas eu acho que tudo isso é estratégia de sobrevivência. Aham. Vamos sentar aqui. O cenário está muito bonito, viu? Está lindo, cara. Olha, tem até um... Protegido, tem um para-brisa aqui. Pô, cara, isso aqui é... Está parecendo pedido de empréstimo. A gente está compreendendo que, se foi importante a gente sair da escala de cidades, de feudos, de principados e de regiões e fazer a ideia de Estado, nação, Estado nacional, agora não basta. Não basta por quê? Porque a maneira com que a China lida com a sua comida afeta a maneira com que na Itália você tenha ou não um vírus que, por sua vez, afeta, como em Nova Iorque, você tem ou não uma transmissão gigantesca. Ou seja, o que a gente entendeu? A gente entendeu que a Terra é uma só, feliz ou infelizmente. que a gente vai ter que pensar com uma maneira bem cuidadosa a ideia de globo e de globalização, sem tantas paixões. Fazendo crítica a um estilo, enfim, ultracapitalista ou neoliberal ou como você queira chamar para fazer, né, repensar os fluxos de mão de obra, de dinheiro, de trabalho, de mercadoria e também de vírus, de vidas, de doenças. Porque a sanitarização, a saúde, a saúde pública é do planeta. Eu estava falando dessa coisa de banco de dinheiro, né? Mas quando a gente chega aqui em São Paulo, uma das minhas grandes dificuldades, Chico, era essa coisa do fiador, né? Encontrar, alugar um campo. Eu via muito esse sacrifício. Quando eu comprei um primeiro, uma quarta sala lá no centro, eu passei e virei fiador da humanidade. Sei lá, Chico Salles, Nação Zumbi, a banda inteira, 14, 15. E aí chegou um tempo que começaram a achar que eu era aquele fiador de aluguel, que você vai em busca do fiador de aluguel. E ganhava o dinheiro. E falar em ajudar, Chico, o que eu percebi também nessa quarentena, nesse momento, é que a gente sabe quem está do lado da gente, no sentido de que sabe com quem a gente pode contar. E as pessoas têm se juntado em coletivos para poder um ajudar o outro, aquele escritor que está mais descoberto, aquele artista que está mais descoberto, né? Por exemplo, uma Tereza Cristina, que a gente conhecia do palco, a gente conhecia como cantora, conhecia a qualidade dela de repertório. Ela é quem abre ali esse caminho das lives, com uma conversa. E ela poderia, acho que em tempo normal, só ir ali cantar, dizer uma coisa ou outra. Mas virou um ponto de encontro na madrugada para debater o que a gente estava vivendo, para ajudar outro artista. Então, a gente teve muito isso. A nossa sensibilidade, assim como artista, teve que mudar. Eu conversei muito com outros cronistas, assim. O nosso texto mudou muito, porque mesmo quem era mais lírico, ficava só numa certa, numa crônica mais das miudezas do dia a dia, mais uma coisa ali como o Rubem Braga, etc. Mudou, foi para a porrada. Foi para o enfrentamento de... Houve uma mudança radical em muitos textos, por conta da urgência da hora, né? Pediu uma... Impulsionamento, né? É, pediu que... Vamos ter outra conversa, pelo menos agora, né? Eu fico pensando hoje ainda na relevância do que fazemos, né? Também, com essa finitude, assim, bem à nossa porta, e tudo isso acontecendo, esse desastre político. Como eu posso ser mais... Mais do enfrentamento. Sim. Como que eu posso transformar a minha arte num instrumento a mais. Sim, sim, sim. E a relevância do que eu faço, que relevância tem. A gente teve uma dimensão da importância, do papel do artista mesmo, né? Nessa hora. É, é. Do pronunciamento, né? Do pronunciamento, do posicionamento. Saber com quem, de que lado que ele está, dessa luta. Sim. Da solidariedade dele. Porque tem artista, você sabe. Foi fazer show, aglomerar gente, ou seja, o cara não tinha pensamento político e solidário absolutamente nenhum, e repertório nenhum, né? É, o cara tratou como se vivesse a normalidade máxima, assim. E sem contar o seguinte, que chamado para o posicionamento, muitas vezes num programa ali ao vivo, não se posicionava, né? Ou seja, as mortes acontecendo, as coisas aí se acabando, e aquele artista não refém de uma espécie de escolta, de dinheiro, né? Do bem-estar político, das negociatas, ele não se posicionava. Se protegendo, né? Protegendo ali o caixa, né? O departamento de orçamento, a tesouraria. Preservando a tesouraria. A tesouraria. A tesouraria aqui, protegendo. Tem um vidro na pessoa, você não consegue tocar aquela pessoa, né? Tem um vidro desse. Isso, assim, porque tem o debate eterno de, ah, a arte deve ser militante ou não, mais pedagógica em algum momento ou não, mais política ou não. Cara, mas a gente não vive tempos de discussãozinha disso, dentro da normalidade. É um tempo de exceção, praticamente. Tempo de exceção. Se você não se pronuncia agora, quando o diabo vai ser, né? Quando você vai se pronunciar? No cemitério, sei lá, no cemitério. Então, não pode ser menos do que isso, diante da pandemia. Sim, sim, sim. Esse artista está falando para quem? O quê? Dizendo o quê? O que a pandemia nos deu também é uma consciência do passado que tivemos que nos garante enfrentar este presente, com as escolhas que fizemos lá atrás, né? Sim, sim, sim. Então, eu acho que foi muito bom voltar a escrever para o teatro. As pessoas dizem, você tem escrito na pandemia? Eu tenho, eu já escrevi, inclusive, meu epitafe, né? Foi tão produtivo que eu já fiz meu epitafe. Já fiz meu epitafe, já está ali para o futuro. Agora, como que você pode não ser perturbado? O escritor é um escritor do seu tempo. O nosso tempo é este, pandêmico. Como que este tempo não vai nos perturbar? Não, é até para desconfiar de um artista que não vai incorporar o que está vivendo agora. Porra, o que está vivendo agora? Que anestesia é essa que consegue segurar um momento como esse? Não tem como. Mesmo quando escreve uma ficção científica, essa ficção científica... Sim, mas vai, está lá no personagem. Um olhar triste, uma história, tem... Eu acho, a gente ganha e ganhou outros verbos, outros substantivos, outros silêncios, outras pausas. Vai mudar a literatura? A pandemia muda? A literatura muda porque nós somos escritores do nosso tempo, não é? Sim, sim, sim. Então, como será a literatura no futuro? Me perguntam. Eu não sei o que responder. Eu acho que os enredos talvez continuem sendo os mesmos, né? As histórias, histórias de violência, de amor, de intrigas. Acho que os enredos podem ser os mesmos, mas passamos por isso e isso vai ser considerado. Isso está lá na... A nossa alma vai levar isso para o nosso texto, inevitavelmente, né? Cara, é como você pega, sei lá, a gripe espanhola, em 1918, 100 anos atrás, mudou. Falou do Lorca, mudou a poesia dele, a poesia dele virou outra coisa. Isso agora mudou a gente. É ferido, tudo é ferido pelo que está à sua volta, não é? Não tem como olhar pela janela e achar que está vendo o pôr do sol, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Não, tudo isso. E eu acho que essa briga que a gente teve com quem é insensível ao que a gente está vivendo também foi muito forte. Essa peleja com os negacionistas, isso vai nos marcar para o resto da vida. Porra, eu estava dizendo que eu só fui a favor da vacina, da ciência e tinha outro povo contra isso. Então, você vai contar daqui a uns anos e é uma história que vai te levar para o túmulo, né? Vai ser uma história que... Que vai te levar para o túmulo. Lembra daquela briga nossa contra... Em que momento da história, em que momento você estava naquele momento da história, né? Sim, sim, sim. Esse comprometimento que a gente falou e não há... Eu lembro, Chico, do Chico Anísio falando que quando ele foi para o computador, ele sentia saudades do barulho da máquina de escrever, que os diálogos eram muito mais dramáticos naquele tec, 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 tec. Ou seja, aquele barulho daquela máquina. Vamos para o computador, é uma outra escrita, não há dúvida, a gente já edita. E essas plataformas, né? Esses vidros aqui... Alteram a história. Alteram até o jeito de você colocar na página. Eu não consegui escrever coisas muito longas, porque o meu espírito não estava respirando bem, não é? Sim, sim. Não é? Você queria dizer coisas mais rápidas e mais curtas, é... Mais rápidas e mais curtas, porque a própria respiração é a respiração de um mundo que está virulento, um mundo que está atacado por uma pandemia, não é? E esse mundo é o ar que nós estamos respirando quando estamos escrevendo, não é? E a questão também de ter o repertório que nós temos. Ou seja, já tem uma escolha também pelo que já escrevíamos e pelo nordestino, os nordestinos que somos, não é, Chico? Tem isso também, não tem? Eu, assim, nas viagens de cabeça, assim, nesse isolamento, acho que eu voltei muito para... Houve uma... Não sei se é uma revisão, mas você volta, você faz uma viagem de volta, não é? Imaginária ali. Eu fui muito para o Nordeste, mesmo sem sair do... Mesmo sem precisar ir para a rodoviária, nem para o aeroporto, assim, eu fui... Foi para debaixo da saia. É, foi lá para debaixo da saia da mãe, a dois mil quilômetros daqui. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu voltei a sentir o cheiro de urina da minha mãe. Caramba, que viagem. Aquele urinol... Sei, sei. Nordestino. Eu concordo com você plenamente. Existe uma espécie de garantia do passado, mas um testamento que estamos levando. Então, eu voltei a coisas que eu nem lembrava, cara. Do sertão, da infância, do quintal, de um urubu de estimação que eu tinha. Eu não lembrava. Eu acho que é uma espécie de corrida que a gente dá em um lugar seguro, né? Sim, sim, sim. Quando a gente se reencontrou, eu tinha comentado dessa coisa de lembrar da mãe, do pai. Eu ficar imaginando minha mãe e meu pai durante uma pandemia. Eu preocupado com eles. Eles preocupados comigo. E fiquei pensando na resistência nordestina. Eu fiquei pensando também em outras lutas que eles travaram. Lembra? Minigite, Sampo. Nós tivemos outras pestes durante a nossa infância, que era um corre ali. É, Minigite nos anos 70, no comecinho, foi um desastre no Brasil inteiro, né? Um desastre. Também com a ditadura negando a doença. Aqui em São Paulo foi gravíssimo também. Gravíssimo. Alterando números, negando. Não, não tem nada, não está acontecendo nada. E as mães gritando pelas janelas dos hospitais. Pelas janelas dos hospitais. Sempre uma espécie de sufoco de um amanhã que tinha que ser garantido urgentemente, que não sabia se ia ter a comida, se ia ter o trabalho. Então, fiquei pensando nessa resistência para enfrentar esse tempo também. Essas agonias históricas que eles passaram. Essas agonias históricas de criar tanto filho, na tua casa são quantos? São seis. Essa noção de finitude, o nordestino e a nordestina, o nordeste já tem há muito tempo. Você pega a mortalidade infantil, que era até os anos 70, era 150 por mil nascidos. Alguns lugares, tinha alguns lugares do sertão que beirava 200. A cada mil nascidos, 200 não passavam de um ano de idade. Então, você já tinha um funil miserável ali, resolvendo as vidas. Minha mãe teve 14 gestações. É, é. Nove vingaram. É, é. E eu nasci de sete meses, ela falou, esse não vai vingar. Tem alguma coisa, não vai vingar. Toda família tem a história dessa. É. Então, a pandemia nos levou a todas essas histórias de volta, né? Nos trouxe todas essas histórias. E histórias recentes também, porque a questão da finitude pode ser para a gente que, de alguma forma, tem um certo conforto, consegue trabalhar, consegue ter a internet funcionando, consegue ainda se comunicar, tem os privilégios, né? Mas, quando a gente tem essa noção de finitude, de que não sabe o que é que vai fazer amanhã, o tempo inteiro, não é essa pandemia que revelou isso, né? A gente aprendeu, por mais que a gente seja consciente, a gente aprendeu que a situação é vivida todo dia, por milhões de pessoas no Brasil, né? E, por mais que a gente seja politizado e que leia sobre a realidade, que esteja se pronunciando, a gente esquece um pouco, que esse sufoco é rotineiro e está aí, né? Esse sufoco é rotineiro e está aí. E você também, Chico, me toca profundamente também, parar tocando sempre. Não podemos não tocar, faça aqui assim. Assina o empréstimo, né? Assina, quanto que é? Não, e o nosso primeiro, de missa de corpo presente, né? A missa de corpo presente. A missão de corpo presente. A missão de corpo presente. Muito bom, velho. Vamos embora, vamos colocar a nossa máscara. Ah, vamos lá. Tem gente que diz que não usa máscara exatamente porque é mascarado, ou seja, a pessoa não usa porque já é mascarado, né? Já é zorro de nascença, né? Já é de nascença. A gente põe essa máscara aqui porque a gente tem alma, por isso que a gente cuida um do outro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Essa pandemia e esse vírus, eles trazem pra gente também essa ideia do cru, da crueza dessa condição que é a condição de ser um humano sapiens, que sabe, que tem o saber, por mais por mais que se defenda dele, por mais que tenha que se afastar dessa consciência, porque isso te gera angústia. Você sabe, pra morrer basta estar vivo. A gente sabe isso, embora a gente faça força pra esquecer disso todos os dias, com muitas tarefas, com muitas atividades, com muitas dúvidas, com muito desejo de dinheiros, de objetos, de gozos, de satisfações. Mas, no fundo, a gente sabe que talvez isso sirva pra muito menos do que a gente imaginava. Vamos embora. 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 Vamos embora.